Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui o Roberto Rodrigues do seu canal, Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal, finalizando mais um curso, nossas queridas Reflexo Terapeutas, dá um oizinho, a Glória, dá um oizinho Glória, a Janete, Vilma, minha esposa, oi, oi, isso, estamos aqui, a equipe toda completa aqui, finalizamos mais um curso, mais um curso, mais um dia de sábado, muito intenso, transferindo muito conhecimento para o pessoal, e você quer fazer curso de Reflexologia comigo, entre em contato, mande uma mensagem que eu te coloco em uma próxima turma, valeu? Até mais, tchau, tchau, dá um tchauzinho, aí, sobe, beleza, pronto.